oi xiii como assim você deixou pipoca lá vem pipoca, vem pipoca, vem pipoca eu achei que ela ia pular isso com a gente ai meu avô chegou vamo passear meu avô, vamo passear meu avô nossa que fome vida vamo passeia meu avô vamo dá um beijinho, dá um beijinho ai to com fome ta com fome não vamo passear vida vamo passear Haru, vamo vamo pai, vamo vamo um pouquinho vamo que porta verde não é que meu avô tá prato? eu vou assim mesmo porque eu vou tirar amanhã eu vou com o outro vamo Haru, vamo esse valor já tava cair em onde? e amanhã eu vou dormir no hospital na quinta né tudo por um objetivo vamo 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 É melhor? É melhor. Vamos lá, vamos lá. Vai com a Ana, vai com a Ana. Vai com a Ana, vai com a Ana. Vem, vem. Fica, fica. Um pão de vocês aí, ó. Não. Esse. Não. Não, amor. Vou levar pro banheiro. Não, não. Esse aqui vai secar rapidão. Se pegar um bolo nisso aqui, pronto. Não, amor. Vai demorar um ano pra secar. Amor, é rapidão. Confira. É só molhar a esponja aqui, ó. Já era, já. Pronto. Você tá molhando a esponja que tem que secar? Entendi. Pronto. Aí. Já era, já. Dá, deixa eu pegar. Deixa eu capturar a outra. Calma, Cristo. Nossa, ela me dá tudo sempre. Olha. Amor, vai demorar muito fazer isso. Vai dar umas dez coisadas, vai dentro. Olha o quanto tinha. Dez coisadas o quê disso aqui? Não é? Achei errado. Duas foram duas. Eu vou falar um lugar que você derrubou. Mas tinha amendoza. Tinha. Ai? Eu não posso ter dois desses, né? Eu não assinei hoje não, falou que eu vou assinar na sexta-feira. Você mais assineu? Amor, eu vou assinar na sexta-feira. Eu vou deixar o VR com você, amor. Aí eu não vou usar o cartão da XP por conta do limite, tá? Quem vai usar vai ser só você, tá? Independente do... O cartão que vai usar é o do Açaí. Independente do valor... Pra fazer compra. Pra fazer barbita pra você. Independente do valor eu vou pagar, você sabe. Fala aí, velho. Você ouviu o que eu falei? Só vai comprar coisa pro mercado. Tudo que eu tinha que comprar pra mim eu já comprei. A empresa vai comprar alguma coisa, tá? Relaxa, entendeu? E eu vou ficar só três meses, né, empregante. Calma, velho. Que já tá me batendo no risco, velho. E eu, relaxa um pouco. De acordar... Acordar o quê? E os dias sem todos iguais? É. Relaxa um pouco, entendeu? Isso significa a tua vida, velho. O trabalho, pelo que eu já falei, é tanto de falar pra você toda hora. O trabalho não é só o que você acha que é. Tem muita forma diferente de estar fazendo. Eu só tô aqui de vez em cima. A maneira que o meu lugar precisa muito. E se o salário dela aumentar, eu não vou ter uma bênção. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, eu fiquei sabendo que o médico que tava na equipe preta... Hum. Ele é cirurgião plástico. O que que tem? Aí, eu fui falar com ele. Poxa, menino. Eu... Eu fiquei falando aí assim. Ah, bateu uma curiosidade de procurar sobre o currículo dele, né? No internet. Tava fazendo nada, né? Aí, eu fui procurar o nome e o sobrenome dele. Aí, de repente, eu falei assim. Não, esse daqui não é ele, não. Puta, viadê meu, ele, velho. É ele, a cara dele. Aí, eu falei assim. Não, não pode ser, não. O cara tá em cirurgião plástico. E ele tá trabalhando de quem? Cirurgião plástico. Aí, eu fiquei pensando assim. Meu, por que que esse cara tá trabalhando em cirurgião plástico? Porque você não gostou, então, da opção. Ou ele levou um processo. Um processo e não tem mais o título. Foi o que eu pensei. Ou levou um processo. Ou levou um processo, alguma coisa. Aí, eu fui lá conversar com ele. Eu falei assim. Mano, o que que você tá fazendo aqui? Eu acredito que você fez isso. Eu sou desse. E ele? Aí, ele falou assim. Mano. Ele, ele nem deu bola. Ele falou assim. Como que você sabe quem te encontrou? Ele falou assim. Um passarinho me encontrou aí. Aí, ele assim. Aí, ele tava conversando com ele. Ele falou assim. Não. Muitos cirurgiões estão assim. Não sei o que. E daqui também eu consigo queimar imposto. Ele ficou falando isso. Aí, ele falou assim. Ah, se eu tiver com o fato. Então, eu vou passar a rama. Eu vou passar pelo nome, então. Ele falou assim. Passa, pô. Posso passar. Vai ajudar. Ele falou que é o que eu adoro fazer. Só que não tem nenhum público, né? Porque tá saturado o mercado. Ele falou. Tem mais de 3 mil. E qual é os clandestinos, né? Tem mais de 30 mil. Não sei o que. Claro. De uns clandestinos. E ele só faz particular. Ele não faz convênio. Entendeu? E é verdade o que ele falou. E ele se formou bem, viu? Ele se formou na Unifesp. Que é a Federal de São Paulo, né? Aí, ele fez plástico. Eu não sei aonde. Eu já esqueci. Moral, amor. Moral da história. Nem tudo é o que parece ser. Às vezes, o trabalho que você acha que você tem que ter, não é o que você deveria ter. Dando um pente no Instagram, eu vi uma página de um cara que é anestesista. Ele poderia estar ganhando muito dinheiro com anestesista, mas ele recebia porque o trabalho dele está dando aula na internet. E cursos presenciais. Ele tem mais de 200 mil inscritos no Instagram. Os seguidores. Viu? E pronto. Vamo? 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 Toma cuidado, né? Vamo agora, né? Pegou... Sacou? Peguei uma aqui. Vamo? 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 Peguei outra aqui, ó. Outra aqui, ó. Vamo? 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 Vamo, vamo... Vamo? Porque você caiu fora do seu trabalho, finalmente, vai ser ótimo para a sua saúde mental, eu espero que você reflita sobre o que é trabalhar e o que é ser feliz. Meu pai, mamãe, meu pai. Mãe, 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 mãe. Vem, pai. Vem, pai. Vem, pai. Vem, pai. Sabia? O que eu sei, você não sabe? Ah, não bebe. Meus cartão. Eu tô com o cartão aqui. Não, vou lá buscar. Eu tô com o cartão aqui, mano. Vem, eu tô com o cartão. Eu tô com o cartão aqui, sabe? Advogado do... Quem? Advogado do Lula. De quem? Do Lula. Do Lula. Ih, aí tem coisa, hein? Né? Aí tem coisa. Será que o Lula não tem ação da Americanas, não? Ou será que a família dele não comprou ação da Americanas? Hein? Pode acontecer, né? Não, amor? Eu tô vendo que você é tudo lixo. Ahn. Tá separando o lixo dos outros também? Não, amor? Tô. Tô, viu? Tô, viu? Não. Ah, ela tá morrendo nas quartas, né? É, não sei, vai ser assim, passei o topo. É isso. Ela já é latir. Né? Obrigado. Ita, porra! Calma, ela dá uns trancos, né? Vamo, vamo, vamo Vamo pai, vamo Hum vida, foi batata, eu vendi a magazine, começou a cair Aí eu comprei americanas, começou a subir Eu já estou no lucro com esses joguinhos Não tem problema, são muito lindas Não que a mulher não resiste É E você, o que é? Oi, gente Carinhosa Meu Deus Só que essa linda Pedada Tá tudo Mas é que deu um baú, né? É É Amém Tchau Tchau Você fala pra esse? É uma pomba Até porque ele está na igreja de casa Aí, cheira Olha o cheiro que dá aqui dela Ó, que vontade Vamo, ele quer entrar A nossa que mora ali na rua Uhum Ó Escolhendo o que comer Olha, parece... Dá uma mordida no osso Vamo ver Vamo ver É casco de xixi Ó A gente não pagou isso aí não, filho Vamo, vamo, vamo Poxi Eu não sei o que faz isso Eu acho que é nossa Ela quer que seja nossa É Ela gostava, né? Tem xixi Vamo, 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 vamo 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 Vamo, 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 vamo 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 Quer virar um peixe? Tipoca Ou uma baleia? Um golpão Uma baleia Mã baleia E a harua? Uma sereia E vamos Ih, que lindo É barato aquela Tem pão australiano lá Que é um preto É mó gostoso Vamos embora Vamos, Haru, vamos Vamos pra casa, vamos Vamos embora, vamos Vamos embora, vamos Vamos embora, vamos Haru, ei Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, pipoca, vamos É, tá pipoca Claro, quando você paga Pode comer Faz um bico Faz barulho Não, tá, faz É assim, amor Se mexendo É, não tem nada Dentro É, mexendo ele assim De baixo pra cima Não tem nada Oxe, não tem nada Então é pra colocar coisa dentro Será? Vamos, vamos, vamos É É É É porta-petisco É porta-petisco? É Vem pipoca, vem Haru Vem, vem, vem 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 É na internet Onde bota-petisco aí? Ah, que massa Isso é legal pra pipoca Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Se você tem Tepado um pouco Bom Isso deve ter gravado as novidades Mas eu te pedi Que novidades? Aqueles mantos Ah, é Vamos Vem, vem, vem Vem, vem Haru Vem, hein, Haru Bebe água Vamos beber água Pipoca Vai beber água Vai beber água Haru Água, Haru Não, tá se olhando Bonitinho Vamos Vamos, vamos embora Vamos embora Casa Vamos Vem, vem, vem Não quero ir embora Haru Ei, Haru Vamos, vamos, vamos Vai Haru Vamos Vamos, vamos 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 Tá chover Tá chovendo Vai cair no ouvido dela Vamos Desliga Vai cair no ouvido dela Tá boa, pai Não, pai, cadê Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Amor Cadê Eu vou Eu vou Eu vou Vamos 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 Tinha alguém nesse parvo aí Ele fechou o negócio sozinho Olá, eu estou aqui, hein? Você está com a chave? Uh-huh. Você está? Você está? Eu estou ficando depressiva. Para amor de fazer isso que acaba acabando a reputação. Fata o que? Reputação. O nariz é enorme. O nariz é assim. Eu bebedia. Para a vida. E aí, cadê a aliança? Está aqui na testa dela, na marca que eu vou deixando, caralho. Coisa linda. Chegou, vai. Vai, amor. Aqui é ruim por conta da luz, não? É? Aqui é ruim por conta da luz. Demora. Vamos lá. Boa noite. Tchau.